Não gaste tempo com tantos problemas Chega, na foto Esse é a mala O bonde de escagão, olha lá Isso já não sai da minha cabeça Agora eu tô a caminho e nem sei o que vou falar Não sei se já saiu ou se ainda tá no par Porque é madrugada e eu vou pra tua casa Me espera, meu bem Não dorme não Que eu tô Na porta do teu prédio E trouxe aquele de remédio Que é pra te recompor Vem, desce Então Que eu tô Sozinho aqui no térreo Vem, sem pressa Que eu te espero Pra te chamar de amor Meu fim de tarde vai trazer saudade Pra você Dos nossos discos O Raul eu deixo pra você Que há dez mil anos Eu nasci gostando de você Meu fim de tarde vai trazer saudade Pra você Dos nossos discos O Raul eu deixo pra você Que há dez mil anos Eu nasci gostando de você Eu gosto mesmo de você Obrigado viu gente Muito obrigado Pra fazer uma transição Eu vou te focar Na porta do teu prédio E trouxe aquele de remédio